Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? Estamos hoje aqui com uma aula muito especial. Nessa aula eu vou te dar um atalho, sabe pra quê? Pra você descobrir qual é o tempo ideal de fermentação da sua massa de pão feita com fermento natural. Música Massa, né? Hoje eu vou te dar um atalho importante que vai te ajudar a chegar no pão que você sonha. Que é um pão crocante, leve, nutritivo, lindo, delicioso. Que você vai poder fazer pra sua família, pros seus amigos e até pra vender. Qual que é o atalho de hoje? O atalho de hoje é como saber o tempo ideal para fermentar uma massa de pão de fermentação natural. Será que tem um tempo ideal de fermentação? Nós vamos saber hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, né? O que que é fermentação? A fermentação é um processo químico, tá? No qual as leveduras, né? Leveduras, seres vivos, bactérias, seres vivos, transformam a matéria orgânica em alimento, em energia. Tá? E com isso, nesse processo de transformação, que elas vão mudar essa matéria orgânica para se alimentar dela, né? Elas vão produzir, além da energia, outros produtos. No caso, o gás carbônico é um exemplo, né? Outro exemplo, ácido lático, ácido acético, álcool, né? Isso tudo é produto da fermentação, tá? Então a fermentação, ela é feita por quê? Porque essas bactérias e esses fungos ou leveduras precisam se alimentar, tá? Então a gente tem que entender, antes da gente melhorar a fermentação, saber quanto tempo de fermentação a gente vai ter que ter para uma massa, a gente precisa saber o que é a fermentação, né? E ela é esse processo químico de alimentação dos seres vivos que moram, no caso, dentro do levã. E eles transformam, então, esse material orgânico, que é a farinha misturada com a água, em subprodutos para obterem energia. Beleza? Então é isso. Quando que começa a fermentação do pão? Nós estamos falando aqui de pão de fermentação natural, não é? Então, fermentação acontece para tudo quanto é lado em vários alimentos. Estamos falando aqui de pão de fermentação natural. Então, quando que a fermentação do pão de fermentação natural começa? Ela começa a partir da mistura do fermento natural à massa, tá? Então quando você pega o fermento, mistura com farinha, com água, com outros ingredientes, a fermentação vai começar, tá? Lembrando que o levã, que o fermento natural, é uma comunidade simbiótica de seres vivos, que inclui bactérias, que são as bactérias ácidoáticas, e leveduras, as leveduras selvagens, que moram no ambiente, que estão na farinha, tá? Então, ele tem esses dois tipos de micro-organismos dentro deles, tá? E quando a fermentação começa, uma série de reações enzimáticas vão acontecer. Vai começar a haver uma quebra, né? De uma série de açúcares complexos que vivem ali na farinha, né? Principalmente, vamos dizer que a farinha é o principal ingrediente de um pão. Então, esses açúcares complexos vão ser quebrados, né? E vão ser transformados em alimento para as bactérias ácido-lácticas e para as leveduras selvagens. E, a partir dessa alimentação, essas bactérias vão produzir ácido, ácido láctico, ácido acético, as leveduras vão produzir gás carbônico e vão produzir álcool, né? É isso que acontece na fermentação. Então, viu como é que é importante a gente saber o que é fermentação? Por quê? Porque quando a gente sabe o que é fermentação e a gente sabe quando ela começa, a gente entende por que que ela acontece, né? Então, não é simplesmente misturar o ingrediente e ver o que acontece. É legal você... E é importante você entender o que acontece no processo. Porque só entendendo o que acontece no processo, que você vai conseguir ter o mínimo de interação produtiva com esse processo, tá? Não é controlar. É ter uma interação controlada, vamos dizer assim, tá? Porque a gente, até certo ponto, a gente consegue controlar, mas no mais é a gente saber interagir com o processo, tá? A partir de quando a fermentação começa, nós temos as leveduras e temos as bactérias, tá? O papel das leveduras é produzir gás carbônico, é fazer a massa crescer, ficar airada, ficar leve. E elas também produzem álcool, né? E isso contribui com o sabor, tá? Já as bactérias ácido-lásticas têm o principal papel de produzir ácidos, tá? Bactérias diferentes produzem ácidos diferentes. A gente não vai chegar agora nesse nível de detalhe. O importante é você saber que o produto, né, que as bactérias vão produzir é o ácido, né? E esse ácido vai trazer uma série de características e benefícios para a massa do pão de fermentação natural. Incluindo sabor, incluindo valor nutricional. Nós eventualmente vamos falar disso em outras aulas, mas os ácidos vão melhorar a qualidade nutricional do pão de fermentação natural, tá? Justamente pela presença do levain e pelo tempo de fermentação. Além disso, os ácidos vão ajudar também a melhorar a digestibilidade da massa do pão, tá joia? Então são esses as principais funções dos ácidos que são produzidos pelas bactérias e do gás carbônico e do álcool que são produzidos pelas leveduras. E o que mais que acontece durante o processo de fermentação, né? A massa aumenta em volume. Ela vai aumentar de uma até quatro vezes em volume, depende da receita, tá? O que mais acontece? O glúten começa a se formar e a se transformar, né? A partir da mistura da água, quando a massa começa a fermentar, quando você mistura o fermento, o glúten se transforma. E ele vai ser transformado principalmente pela presença do levain, tá? O levain ajuda a fortalecer o glúten. Olha que interessante. Então muitas padarias usam o levain às vezes como ingrediente e não como agente de fermentação. Eles ainda usam fermento biológico e tudo, mas eles usam o levain como ingrediente para fortalecer a massa do pão. Porque às vezes elas estão usando uma farinha mais fraca. Quando usam o levain, o levain atua como um fortalecedor, como um melhorador da massa. Legal, né? Mas não é só isso, não. Ah, então beleza. Então eu vou botar com a levain e vai dar tudo certo. Não. Você tem que saber usar o levain. Você tem que saber usar o fermento natural. Senão, dá tudo errado. E se você tá aqui, é porque já deve ter dado errado alguma vez na sua vida, não é mesmo? Então. Mas você tá no lugar certo. Você vai aprender muita coisa e vai aprender a solucionar muitos problemas assistindo a essa aula. Né? E não só a essa, a outras também. Então vamos lá. O que que acontece? Durante a fermentação, o glúten se desenvolve, se fortalece. O levain ajuda a fortalecer também a massa. E depois de um tempo, o glúten começa a ser quebrado. Né? Existe a quebra do glúten. É necessária a quebra do glúten. Inclusive, o levain ajuda a quebrar o glúten. E isso ajuda a melhorar a digestibilidade do pão que a gente vai comer. E além de melhorar a digestibilidade, essa quebra do glúten ajuda a aumentar a extensibilidade da massa. A ajudar a massa a crescer. Tá bom? Então é importante sim, essa quebra do glúten. Tá joia? Por quê? Porque, assim, a massa tem duas características. Ela tem a característica que a gente chama de extensibilidade, que é a que eu falei. Que é a capacidade de crescer, né? E a elasticidade, que é a capacidade de voltar à posição original. Sabe? Massa elástica, massa forte, massa extensível. Aquela massa que estica, espalha, igual uma panqueca. A massa tem que ter um equilíbrio entre essas duas características. Pra quê? Pra que ela possa crescer e segurar o gás carbônico dentro dela, dentro das bolsinhas dela. Né? Se ela for muito elástica, ela não cresce. Se ela for muito extensível, aí ela não vai crescer direito também. Por quê? Porque vai virar um panquecão, né? Ela não vai ter força suficiente pra aguentar o gás carbônico dentro dela. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Nessa extensibilidade. Nessa extensibilidade e nessa elasticidade. E esse equilíbrio, dependendo da farinha que você usa, da forma que você trata a sua massa, né? Do processo usado. Esse equilíbrio, ele vai acontecer durante o processo de fermentação também. E ele é dependente de vários outros fatores. Eu só tô falando aqui que ele precisa existir pra você ter um bom resultado. Tá? Então é o seguinte, entendido o que acontece durante a fermentação, né? Considerando que o atalho é qual o tempo de fermentação pra uma massa de pão de fermentação natural. Eu já vou avisar, tá? Que esse atalho, né? O que que acontece? O que que esse atalho não é? Eu não vou te dar um tempo preciso e exato de fermentação de um pão de fermentação natural. Sabe? Não tem como eu te dar esse tempo. Essa resposta exata não existe. Entretanto, né? Se você tá aqui, é porque você quer aprender a pensar pão. Né? Vamos pensar pão aqui. Né? Por quê? Só quando você aprende a pensar pão que você vai conseguir fazer aquele pão que você sonha. Tá? Então se é isso que você quer, continua comigo porque você vai aprender muita coisa aqui ainda. Ainda vou te dar muitas dicas e muitas informações que vão te ajudar a determinar o tempo de fermentação da sua massa. Tá bom? Por que que as informações que eu tô passando aqui, então, são consideradas um atalho? Por quê? Se você entende o processo, se você sabe como agir nesse processo, né? Porque você tá entendendo a fermentação, daí você já vai entender como observar os pontos chaves pra melhorar a fermentação do seu pão. Tá? A resposta não está em uma receita. Ela tá no entendimento dos fatores que afetam a fermentação. Ela, assim, o que que acontece? Os fatores que afetam a fermentação dependem do ambiente, dependem de uma série de situações e, vamos dizer, atores dentro de uma receita de pão. Dentro de um preparo do pão. Se você entender esses fatores, você vai melhorar qualquer pão que você for fazer, tá? Eu tive a certeza disso porque comigo foi assim. Você que me acompanha há mais tempo já conhece algumas das minhas histórias, né? Mas não só comigo foi assim, com vários alunos meus também foi assim. Eu tenho uma aluna que é a Maria, né? Que ela, como que é a história da Maria? A Maria seguia exatamente as receitas que ela pegava em Instagram, em blog, ou em grupo, na internet, né? No YouTube. Ela não entendia. Porque ela seguia exatamente as receitas, fazia tudo que a receita mandava. E o pão dela não ficava bom, não ficava bonito, igual ela viu na receita, né? No vídeo que ela viu. Ela falou, pô, mas eu vi no vídeo e não ficou. Ela fazia tudo que a receita mandava, seguia os ingredientes, seguia o passo a passo da receita, né? Lá da internet. E não dava certo. E por quê? Porque ela não entendia de fermentação. Foi só quando ela começou a entender sobre os fatores que afetavam a fermentação e começou a aplicar esse entendimento à massa de pão dela que ela começou a ter bons resultados, tá? E hoje ela faz pães lindos. Lindos, lindos. Então, o que que acontece? A gente vai falar, né? Considerando isso, considerando essa dificuldade, né? Da Maria, que também era minha, sabe? Eu acreditava que, ah, eu tava procurando uma receita milagrosa então, quando eu achar a receita milagrosa, meu pão vai dar certo. Enquanto eu acreditei nisso, tava tudo errado, né? E aí, eu vou te falar agora das dificuldades que muita gente passa, né? Pra tentar saber o tempo de fermentação de uma massa, né? Muitas pessoas que, especialmente, assim, eu vou dizer que são dois tipos de pessoas, tá? Tem a galera que tá começando agora, mas já acha que nunca vai conseguir saber ou perceber o ponto de fermentação de uma massa, porque não tem parâmetro, né? Então, às vezes, você faz parte dessa galera que tá começando que acha que nunca vai entender isso, porque não tem nenhum parâmetro de comparação, né? E tem uma outra galera, né, que faz pães, tá? Mas que tá confusa, tá? Por quê? Porque tenta, tenta, tenta e não consegue resultados, tá? Então, tem dois tipos de galera. Um que tá começando, que não tem parâmetro e outro que já tá tentando, já tá fazendo, mas não consegue resultado, tá? Por quê? Porque fica confuso. Quem é você? Você é a galera número um ou você é a galera número dois? Tá tudo bem. O que importa aqui, né, agora que você sabe quem você é, anota no seu caderninho, né? Você anotou aí no comentário, anota no caderninho também, pra você lembrar, né, na data de hoje, se você tá na turma um ou se você tá na turma dois, beleza? Então, vamos lá. Olha aqui, gente. Agora eu vou falar pra você, né, qual que é o jeito errado de descobrir o tempo de fermentação de uma massa, tá? Primeira coisa, né, como a Maria, como a minha aluna Maria, muita gente acha que se seguir exatamente o que uma receita propõe, igualzinho a receita propõe, que não tem jeito de errar. Então, se lá no YouTube, galerinha chegou e falou pra você, olha, faz tantas dobras de tanto tempo e pronto, acabou, e faz isso, faz aquilo, nananã, nesse tempo, olha o relógio, não sei o quê, não sei o quê, você acha que isso aí vai resolver sua vida, tá? Ou que um blog, ou que alguém no Instagram falou, tá resolvido, agora eu aprendi a fazer pão. E você já tá vendo que não é bem assim, né? Por quê? Porque fazer pão de fermentação natural é muito diferente do que fazer um bolo, por exemplo. E olha que pra fazer bolo a gente precisa de técnica, tá? Mas quando você tem lá uma técnica, vamos supor que é um bolo caseiro, você sabe o mínimo, você consegue, se você sabe fazer um bolo caseiro muito bem feito, chances são, né, de que você vai fazer qualquer bolo caseiro muito bem feito, porque você conhece uma técnica básica e você já sabe misturar os ingredientes, tá? Pão de fermentação natural, você precisa, além de técnica, você precisa de ter conhecimento, base, né? Você precisa ter entendimento do processo. Além de técnica, além do conhecimento, você precisa entender. E além da receita, né? Então, não é só misturar ingrediente. Pão de fermentação natural, não é só misturar ingrediente, esperar que vai dar certo, porque na maioria das vezes não vai dar certo, tá? Então, você precisa considerar muitos fatores. Você precisa considerar o ambiente em que você está. Você precisa considerar que os ingredientes, tudo isso vai afetar o seu resultado. Então, não é pegar uma receita de algum padeiro famoso aí e falar, agora meu pão vai dar certo porque eu tenho essa receita aqui. Você já viu que isso não funciona, não é mesmo? Então, nada adianta você ter esse tipo de informação como uma receita, se você não compreende o processo e os fatores que afetam a fermentação, tá? E agora eu vou te explicar o jeito certo de entender o tempo que a sua massa vai precisar fermentar, tá? Você vai parar de buscar receita na internet. Primeira coisa, você vai procurar aprender sobre fermentação. Por quê? Porque com receita, você executa sem entendimento. Com o entendimento, você aprende a executar, olha só, você aprende a executar um processo e vai poder replicar esse processo com segurança e confiança para poder evoluir. É muito diferente esse pensamento. Então, só entendendo de fermentação que você vai conseguir melhorar as suas fornadas. Então, se você está com pressa, se você está, nossa senhora, mas eu quero aprender esse negócio correndo, não sei o que, calma, respira, estuda, aplica, estuda, aplica, tá? E eu vou dar agora para você um guia prático de como você pode começar imediatamente a entender, né? A usar esse atalho de entender o tempo certo de fermentação. Como? Conhecendo e compreendendo os fatores que afetam a fermentação da massa de um pão de fermentação natural, tá? Nós vamos começar, então, agora e eu vou explicar para você esses fatores principais. São os fatores principais, tá? Se você tiver esses fatores em mente e se você tiver conhecimento e entendimento deles, você vai melhorar muito a fermentação do seu pão. Combinado? Então, vamos começar. Fator número 1, fermento natural. Você precisa ficar atenta ou atento à qualidade e à quantidade do seu fermento na sua massa, tá? Quanto mais fermento você usar ou quanto mais ativo o seu fermento estiver, menos tempo essa massa vai precisar fermentar, tá? Então, mais fermento ou fermento mais ativo, mais bombadão, menos tempo essa massa vai precisar fermentar. Menos fermento ou fermento mais fraco, mais tempo a sua massa vai precisar fermentar, tá? Então, esse é o primeiro fator. Agora, vamos lá, fator número 2, que vai afetar o tempo de fermentação da sua massa. É o tipo de farinha que você usa. Integral, orgânica, branca, com aditivo, com melhorador, farinha mais forte, farinha mais fraca. Isso também vai afetar a fermentação. A farinha que tem mais nutrientes vai fermentar mais rapidamente. Qual farinha é essa? Preferencialmente uma farinha integral, uma farinha orgânica, uma farinha de boa procedência que foi cultivada num solo com bastante nutriente, né? Ou farinhas que têm enzimas adicionadas. Muitas farinhas, especialmente as norte-americanas, têm enzimas adicionadas, tá? E essas enzimas que eles adicionam, a milase, por exemplo, vão ajudar na fermentação, tá? Então, você precisa entender a procedência da sua farinha. Então, assim, farinha, a gente consegue fazer pão com qualquer farinha? Consegue. Mas você tem que entender qual farinha você tá usando, porque a farinha que você tá usando vai afetar a fermentação do seu pão, tá? Se a farinha tem muita milase, ela vai ter mais atividade dessa enzima, tá? E, portanto, vai fermentar mais rápido. Uma farinha pobre em enzimas, pobre em nutrientes, vai fermentar muito mais lentamente. Faz sentido? Vamos lá. Fator número 3, que afeta a fermentação, né? Ou seja, afeta o tempo de fermentação da sua massa de pão. É a quantidade de água ou hidratação, né? Quanto mais hidratada uma massa for, menos tempo ela vai precisar fermentar. Quanto menos hidratada ela for, mais tempo ela vai precisar fermentar, tá? Então, se você pega uma massa de pão com a mesma farinha, igual, tudo igual, mesma quantidade de fermento, tudo igualzinho, só que você coloca menos água em uma e mais água na outra, a que tem menos água vai demorar mais tempo para fermentar, tá? Então, você precisa levar a hidratação em consideração. Leve a hidratação em consideração. Então, frase do dia. Próximo, número 4. Fator número 4, que afeta o tempo da fermentação de uma massa de pão de fermentação natural. Qual é? Temperatura. Alguns de vocês já deviam saber disso, se me acompanham já sabem, se são meus alunos já sabem. A temperatura é um dos grandes fatores, né, influenciadores na fermentação e ela afeta diretamente o tempo que o seu pão vai fermentar, ou seja, que a sua massa de pão vai fermentar, né? Se tá frio ou se tá calor, muda tudo. Então, quando tá mais quente, adivinha, menos tempo. Quando tá mais frio, mais tempo, tá? Então, se alguém chega pra você e fala, ah, 30 em 30 minutos, peraí, não é bem assim. Tá calor ou tá frio? Onde você mora, né? Qual farinha você usou? Quanto de água tem na sua massa? Tá? Ah, então assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quanto de fermento tem nessa massa, galera? Isso você precisa saber, senão você não vai conseguir determinar um tempo. Tempo é variável. Tempo não é fixo. Tá bom? Então, vamos lá. São esses os quatro principais fatores que afetam o tempo de fermentação de uma massa de pão. Você agora já conhece esses quatro fatores. Leve-os em consideração todas as vezes que você for fazer pão. Por quê? Porque você conhecendo esses fatores, isso vai te ajudar a melhorar os resultados de fermentação da sua massa de pão. Tá? Mas, não acabou não. Você pode ainda estar se perguntando, né? Qual que é o tempo, Ana Paula? Me fala o tempo, por favor. Me dá um tempo, um parâmetro. Como que eu vou prever esse tempo? Tem como? Qual que é a dica de prever esse tempo? Então, aí eu vou te falar o seguinte. É possível estimar um tempo de fermentação. Tá? Entretanto, essa previsão de tempo só pode ser feita em ambientes controlados, com temperatura, umidade controlada, uma receita testada, com um método provado que funciona, tá? Com os mesmos ingredientes e as mesmas farinhas. Lembra dos fatores que afetam a fermentação? Então, você tem que ter todos esses fatores controlados. Essa é a única maneira que você consegue estimar um tempo para fermentar uma massa. Por isso que muitas padarias têm temperatura ambiente controlada, por isso que as geladeiras, né? As fermentadoras, todas têm termômetro, todas são revisadas periodicamente, porque só assim a galera que produz muita quantidade de pão consegue fazer estimativas para essa produção, tá? Por isso que a gente usa termômetro para medir a temperatura da nossa massa, não é mesmo? Sem o termômetro, a gente não tem noção de nada. Ah, tá mais ou menos frio. Peraí, qual temperatura que tá? E aí você vai conseguir, então, para uma próxima vez, estimar um tempo. Se estiver naquela temperatura, se você estiver fazendo a mesma receita, usando a mesma farinha, se o fermento estiver bombadão do mesmo jeito, né? Se a temperatura estiver parecida, você consegue estimar um tempo, tá? Então, isso você vai descobrir de acordo com o seu ambiente, com a sua realidade, com os ingredientes, com tudo que você tiver disponível no momento que você tá fazendo pão, tá? Você tem que lembrar, né, que esses fatores vão afetar o tempo de fermentação do seu pão, né? E que massas menos hidratadas, ou seja, massas mais fortes, vão fermentar mais. Elas precisam de fermentar mais tempo, senão o seu pão não vai fermentar suficiente, tá? E você vai ter um pão tijolão, né? Aquele pão que você pode mandar em alguém e até matar, né? Tipo assim, é uma arma. Você vai ter o pão tijolão, porque você pegou uma massa, não hidratou o suficiente, quer fermentar igual você viu galera na internet fazendo massa de 80% de hidratação, você tá fazendo uma massa de 60% usando o mesmo tempo que a galera te deu, você não vai conseguir fazer o mesmo pão. Por quê? Porque a sua massa precisa de fermentar mais, tá? Essa é só uma dica, beleza? Isso é só um, uma dica que eu tô te passando. Então, pensa, farinhas fortes e farinhas fracas. Quando você trabalha com uma farinha que precisa de mais água, né? Ou uma farinha que precisa de menos, você não pode comparar o tempo de fermentação de uma massa que é feita com uma farinha forte com o tempo de fermentação de uma massa que é feita com uma farinha fraca. Tudo vai variar. A não ser que você tenha uma temperatura controlada. Temperatura, tudo controlado, aí você pode estimar melhor esse tempo, tá? Eu quero até falar sobre termômetro rapidinho aqui. Com a pandemia, tá tendo muita dificuldade, né? A gente tá tendo dificuldade de encontrar aquele termômetro que é o que eu mais gosto, que é o termômetro de leitura instantânea, o infravermelho. Então, se você não estiver achando esse termômetro, você pode comprar um termômetro que é de espeto com leitura digital pra medir a temperatura da massa e dos ingredientes. Só que você tem que tomar muito cuidado pra ele não ser contaminado, tá? Quando você usar esse termômetro, todas as vezes que você usar esse termômetro, você precisa higienizar esse termômetro absurdamente. Porque se você usar esse termômetro no seu fermento natural, usar numa massa, depois usar no fermento de novo, você pode contaminar o seu fermento. E se contaminar o seu fermento, você vai perder o seu fermento, tá? Ah, então se você estiver usando um termômetro de espeto, além dele demorar um pouco mais a leitura, ele funciona. Mas você precisa higienizá-lo muito bem, ok? Combinado? Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo e eu te espero na próxima aula. Tchau! Tchau!